O rádio é notícia com Arquimedes de Castro. Olá, eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui pra falar novamente sobre a operação Calvário, uma operação de investigação criminal que apura a existência de uma organização criminosa atuando dentro do governo do estado da Paraíba. E meus amigos, minhas amigas, meus caros ouvintes, o que falei ontem no rádio repercutiu. Algumas pessoas se manifestaram notadamente, um cidadão que me perguntou quais seriam as provas, as evidências que mostrariam a implicação do governador João Azevedo com essa organização criminosa. Quais seriam as evidências? E aí eu fui procurar no documento cautelar e nominada criminal, número 83-61-2019-815-0000, que tem como requerente o Ministério Público do Estado da Paraíba e está assinada pelo desembargador Ricardo Vital de Almeida do Tribunal de Justiça da Paraíba. Ele decidiu atender ao Ministério Público, ao grupo de atuação especial contra o crime organizado e da comissão de combate aos crimes de responsabilidade e à improbidade administrativa. mandou fazer busca e apreensão contra Leandro O documento é extenso, tem 26 páginas, todas assinadas pelo desembargador Ricardo Vitorio. que autorizou essa busca e apreensão. O caso é o seguinte, a investigação trata de participação da Cruz Vermelha do Brasil, filial do Rio Grande do Sul, uma organização social que estaria sendo utilizada como instrumento para a operacionalização de uma organização criminosa em diversos estados, inclusive aqui no Estado da Paraíba, sob a complacência, sob a organização de secretários importantes do governo anterior e do atual governo. Tanto a Livânia contra o Valdisson, ambos estavam no governo de Ricardo Coutinho e permanecem no governo de João Azevedo. O líder do agrupamento dessa organização criminosa, Daniel Gomes da Silva, teria se infiltrado na Cruz Vermelha do Brasil, filial Rio Grande do Sul, em razão da possibilidade de celebração de celebração de contratos de gestão sem procedimento licitatória, sem licitação, sem o devido processo licitatório. Ele participou desse esquema que envolve contratos de prestação de serviços ou fornecimento de bens, pela referida organização social. De modo que os integrantes do núcleo auxiliado, entre eles, Michele Lousada Cardoso, sob o comando de Daniel Gomes, executavam o pagamento de propina, é o que diz o desembargador. E ele detalha que desde 2011 a Cruz Vermelha administra o Hospital de Emergência Trauma Senador Humberto Lucena. A partir de uma relação jurídica de questionada legalidade, havendo as diversas inspeções especiais de auditoria do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, indicado falhas graves na sua gestão. Dentre elas, a existência de máquinas hospitalares quebradas, condenação do Estado em ações trabalhistas, sonegação de tributos relativos à folha de pessoal, o atraso a fornecedores, em contrapartida a pagamentos excessivos a determinadas empresas. Era um esquema de desaparecimento, inclusive, de medicamentos hospitalares. Os fatos desencadearam a operação denominada Calvário, a qual trouxe provas acerca da existência de uma organização infiltrada na cúpula administrativa, com operadores na Paraíba, da Cruz Vermelha do Brasil, do Rio Grande do Sul e do Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional, havendo a ação do Ministério Público do Rio de Janeiro, descoberto e desestruturado seus núcleos de atuação, cujo compartilhamento de elementos comprobatórios permitiu a identificação do recebimento de propina na gestão da Cruz Vermelha. no Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena. Também foram identificadas claras evidências da atuação de Leandro Nunes Azevedo, gestor de contratos da Secretaria Estadual de Administração, que viajou para o Rio de Janeiro com a única finalidade de receber uma caixa contendo o pagamento de propina. Há diversas citações de Michele Cardoso ao secretário Valdson Dias de Souza, então secretário de Saúde, à época da assinatura do contrato e de aditivos subsequentes, e atual secretário de Planejamento. Também estão sendo aprofundadas as investigações, não só em face de Valdson, mas de Livânia Maria da Silva Farias, secretária estadual de Administração e responsável pela nomeação de Leandro Azevedo e por qualificar a Cruz Vermelha como organização social, mesmo sem ela preencher os requisitos necessários. O fato é que em julho de 2011, logo depois de assumir o cargo como governador, Ricardo Coutinho apresentou uma solução para o hospital de trauma que, à época, era motivo de muitas denúncias na imprensa, vídeos gravados de forma sorrateira e escondida, mostravam que o hospital estava um caos, era uma zona de guerra com atendimento de pessoas fraturadas dentro dos corredores e alguns morriam sem atendimento, enfim, um caos o hospital. E aí a solução apresentada na época foi a firmar um contrato de gestão com a Cruz Vermelha. Agora, o interessante é que, na época, a Cruz Vermelha não possuía experiência em administração hospitalar para gerenciar pessoal e contratos de fornecimento de materiais. Isso é o que diz o doutor Ricardo Vital de Almeida, desembargador do Tribunal de Justiça. Sendo ausente em seus quadros, diz o desembargador, funcionários profissionais com habilitação em administração hospitalar. A administração hospitalar é um ramo muito específico da medicina. Poucos médicos se tornam administradores hospitalares. E, realmente, é um profissional difícil de achar. Essa empresa, a Cruz Vermelha, essa organização social, vamos chamá-la assim, ela não dispunha nem de um profissional habilitado em administração hospitalar. E, mesmo assim, foi contratada pelo governo da Paraíba. E não para só, não é só por aí que ficam as suspeitas. Essa empresa, ela celebrou um contrato com o governo do estado da Paraíba, mostrando que suas atividades desenvolvidas ocorreram no âmbito do município de sua sede, ou seja, em Porto Alegre, cujos contratos, dois, que possuem a natureza de acompanhamento psicossocial, não estavam associados à gestão hospitalar, implicando no descumprimento do artigo 10 da lei estadual, no que se refere à expertise que teria a Cruz Vermelha para a administração hospitalar. Não tinha experiência nenhuma. A organização social foi contratada com outros objetivos. E o desembargador diz que a contratação da Cruz Vermelha no âmbito da Paraíba deu-se de forma excepcional e sem licitação, mediante o uso de técnicas especiais de investigação levadas a efeito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, identificando a atuação dentro da Cruz Vermelha de uma verdadeira organização criminosa, muito bem estruturada organizacionalmente e com claras divisões de tarefas entre seus diversos integrantes, cujo comando do grupo não almejava a prestação de um serviço público de saúde adequado e eficiente, mas sim o desvio de recursos públicos e sua futura repartição. É o que diz o despacho do doutor Ricardo. Eu estou lendo as partes que eu sublinhei, porque quando falei disso ontem e alguns ouvintes acharam exagerada a minha afirmação de que a Assembleia Legislativa da Paraíba deveria abrir um processo de impeachment contra o João Azevedo, ex-secretário de governo e atual governador da Paraíba. porque existindo essa organização criminosa ou ele foi conivente ou ele foi omisso como secretário de não perceber a participação desta organização que inclusive a Orcrim ela distribuía dinheiro para uso em campanhas eleitorais. é o que conclui a operação Calvário as investigações. O doutor Vital ele diz que a contratação da Cruz Vermelha não trouxe vantagem nenhuma para o estado da Paraíba. O cenário de descontrole na utilização de bens permanentes a presença de medicamentos vencidos tudo isso foi constatado pelo Tribunal de Contas entre 2011 e 2018 a não destinação adequada de bens inservíveis a suspensão de cirurgias eletivas sem causa razoável e a celebração de contratos que pecam pela ausência de publicidade tudo isso constatado em processo número 15 694 2018 do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba tudo isso comprovado através de documentos e mesmo assim a Cruz Vermelha continua com o contrato com o governo do Estado como se nada tivesse acontecido o principal motivo para as deficiências nos serviços prestados pela Cruz Vermelha segundo despacho do doutor Ricardo Vital de Almeida residia justamente na opção exercida por Daniel Gomes da Silva que destinava os recursos públicos da saúde a finalidades alheias ao atendimento da população a auditoria do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba apontou várias ilegalidades e irregularidades incapacidade administrativa da Cruz Vermelha em gerir o hospital de trauma com o escopo de desviar recursos públicos em favor do seu alto comando e do núcleo de agentes públicos que por ação e omissão vem permitido a manutenção dessa dinâmica criminosa é o que assevera o despacho restou declarada a inidoneidade ou seja que a Cruz Vermelha brasileira filial do Rio Grande do Sul não é uma organização social idônea e essa declaração foi feita pelo município de Balneário Camboriú que fica em Santa Catarina isso feito em 2012 em razão de processo administrativo que detectou transferências irregulares isso tudo sabido mas ignorado pelo governo do estado a Cruz Vermelha e o IPSEP o Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional celebraram contratos com o governo do estado da Paraíba que totalizaram um bilhão e cem milhões de reais um bilhão e cem milhões de reais não estou falando de pouco dinheiro não é um bilhão de reais é um contrato bilionário e o Daniel Gomes da Silva ele tem um papel de liderança em todo esse esquema criminoso segundo as investigações que agora se tornaram públicas porque estavam em segredo de justiça ele já foi condenado pela 5ª vara federal criminal do Rio de Janeiro a 2 anos e 7 meses de detenção e 3 anos e 10 meses de reclusão estando o processo em grau de apelação justamente envolvido em contratos superfaturados quando era superintendente da Toesa Service e já com essa condenação e mesmo com ela o Daniel Gomes da Silva continuou liderando esse esquema criminoso aqui na Paraíba que pode ter desviado bilhões de reais do Estado o Daniel ele se apresentava como consultor da Cruz Vermelha e atuou no processo de que transformou o hospital de trauma na gestão da Cruz Vermelha ele foi denunciado criminalmente pela operação Assepsia envolvendo o governo do Estado do Rio Grande do Norte e existem outras empresas envolvidas nessa organização criminosa entre elas a Unihelt a BIL Consultoria a MIB Paixão e Upgrade SA que já foi denominada Vitais soluções são todas as empresas que estão ainda sendo investigadas o o cotejo dessas informações de todas as provas coletadas na operação Assepsia e na operação Calvário são vários relatórios deixam transparente que a organização criminosa denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro vem fielmente empregando sua metodologia na Paraíba Isto porque utilizou empresas de seu portfólio ou área de influência para serem contratadas pelas organizações sociais responsáveis pela gestão de expressivas unidades de saúde no Estado da Paraíba E é isso que está sendo investigado Mesmo assim os secretários investigados e os demais envolvidos permanecem ocupando os cargos que sempre ocuparam O Valdson Dias de Souza é citado como sendo o W utilizavam a inicial do nome dele para se referir a ele e inclusive as investigações mostraram que mensagens trocadas entre os operadores do esquema criminoso durante as entregas de dinheiro o Valdson Dias de Souza se utilizava de um telefone que não podia ser rastreado um telefone criptografado chamado de BBM ou Big Phone ele fazia segundo as investigações uso de meios de comunicação sigilosa com o comandante da organização criminosa restando inclusive provado que Valdson Dias de Souza tinha pleno conhecimento de quem era o chefe da organização criminosa e a ele se aderiu em comportamento que se revestia de medida de contra inteligência para evitar que o esquema fraudulento fosse descoberto essas informações todas que eu estou trazendo a público agora estão publicadas na internet e eu tenho o documento em minhas mãos o despacho que pode ser lido por qualquer pessoa que quiser procurar informações sobre o processo entretanto alguns dados parecem estarem ainda escondidos e não revelados pela imprensa porque parte da imprensa da paraíba não tem interesse de que essas informações sejam reveladas essas investigações elas põem em xeque o governo de ricardo coutinho que se recusa a falar sobre o tema mas também põe em xeque o próprio governo atual é por isso que eu disse ontem que o certo a fazer era que a assembleia legislativa da paraíba passasse a discutir com base nesse documento da operação calvário que eu estou lendo aqui para vocês a possibilidade de impeachment do mandato do governador do estado da paraíba João Azevedo por que? porque são gravíssimas as implicações os dados resultam de investigações bem aprofundadas que mostram haver uma organização criminosa dentro do governo que foi responsável pelo financiamento das campanhas eleitorais a assembleia legislativa teria a missão de trazer isso à tona entretanto ao que parece os deputados não tem nenhum interesse nisso a implicação eleitoral é de tal ordem que a Michele Cardoso uma das envolvidas no esquema criminoso em um trecho do seu histórico de whatsapp as declarações da Michele Cardoso indicam que suas missões clandestinas a João Pessoa como já noticiado estariam vinculadas ao financiamento de campanhas políticas e o documento segue dizendo veja nesse sentido a troca de mensagens entre integrantes do escritório de Daniel Gomes durante o curso da apuração da votação de primeiro turno em 2014 em que Michele manifesta relembrando viagem anterior desespero com a ocorrência de segundo turno na eleição para governador do estado da Paraíba pois isso provavelmente significaria a necessidade de uma nova vinda a esta capital o esquema criminoso ele existia para financiar as campanhas eleitorais e esses operadores se preocupavam até com a ocorrência de segundo turno em 2014 ao assinar o contrato de gestão restou visto que o governo paraibano não se preocupou de verificar a qualificação técnica da entidade contratada e administrar o hospital de trauma a exigência acabou restrita a um ato meramente declaratório das partes reduzido a termo no próprio contrato de gestão e pronto isso está num relatório de auditoria do tribunal de contas da união o governo do estado não se preocupou em ver se a cruz vermelha tinha condições técnicas de realizar o serviço porque estava tudo já devidamente acordado Livânia Maria da Silva Farias foi responsável por essa qualificação essa confirmação de que a cruz vermelha brasileira do Rio Grande do Sul como organização social sem que fossem preenchidos os requisitos previstos na lei estadual 9.554 de 2011 em especial o fato da cruz vermelha não possuir conselho de administração e órgão de administração superior o que impediria a chancela da natureza de organização social com base na declaração de organização social do município de Balneário de Camboriú é uma irregularidade atrás da outra que aparece nessa investigação que ainda está em curso foi feita a busca e a apreensão os documentos são muitos e agora estão sendo muito provavelmente compilados outros desdobramentos dessa operação devem vir porque foi deseado muito dinheiro foram deseados ao menos 15 milhões em recursos públicos da saúde no período de julho de 2016 até agora sendo certo que tal estimativa é muito inferior ao valor real é o que diz a investigação da operação Calvário enfim a suposta organização criminosa liderada por Daniel Gomes age na Paraíba desde 2011 infiltrada na Cruz Vermelha brasileira do Rio Grande do Sul dentre outros organismos governamentais e teria gerido mais de um bilhão e cem milhões de reais em recursos públicos com incapacidade administrativa de gerir o hospital de trauma evidenciada que a organização criminosa investigada diz o relatório das investigações vem se servindo de várias empresas para entabular contratos superfaturados nesse sentido o objetivo da organização social diz a investigação não consiste em prestar serviço público de qualidade para a população paraibana mas manter um projeto que viabilize a ingestão de dinheiro público pelo comando da organização criminosa responsável pela sua distribuição na órbita de cada unidade pública de atuação o Valdson de Sousa é apontado como responsável pela contratação da Cruz Vermelha brasileira e mesmo assim permanece como secretário de governo ele o Valdson inclusive é acusado de tentar dificultar as fiscalizações e auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado considerando tudo isso e por isso é que ontem eu disse que a Assembleia Legislativa da Paraíba não só tem que instalar uma comissão parlamentar de inquérito mas tem que levar a cabo um processo de impeachment contra o governador João Azevedo caso fique provado a sua participação ou omissão nesse processo porque o que está aprovado aí o que está pelo menos sendo investigado é que foi desviado dinheiro de dentro do governo para financiar campanhas eleitorais e a eleição de 2014 foi fraudada sim e a de 2018 também reparem todo o processo democrático fraudado por causa de inclusive com a distribuição de dinheiro farto para comprar votos e viabilizar esse projeto eleitoral do Partido Socialista Brasileiro do PSB reparem que é gravíssima a denúncia recente ainda em processo de investigação mas a Assembleia Legislativa da Paraíba não pode ficar inerte diante dessa investigação tem que participar ativamente e inclusive com consequências políticas para os secretários que precisam se explicar publicamente que são servidores públicos e estão sendo acusados de crimes gravíssimos o ex-governador e o atual governador do estado precisam explicar a população a participação deles nesse esquema criminoso denunciado e investigado não é apenas por uma entidade mas por várias entidades inclusive com a investigação agora também do Ministério Público Federal era o que eu tinha para hoje Arquimedes de Castro direto de Campina Grande o rádio é notícia com Arquimedes de Castro o rádio é notícia e não se encontra e não se encontra Obrigado.